Meu nome é Olinda de Lima Farias Alves, eu sou capitão, engenheira militar, trabalho no Centro Tecnológico do Exército desde 2010, sou gerente do projeto Remax, que é um sistema de armas remotamente controlado para ser utilizado em viaturas blindadas. Eu sempre gostei muito de desafios, então meu pai é técnica eletrônica e eu queria ser engenheira eletrônica e eu vi o IME uma faculdade extremamente difícil e era provavelmente um desafio muito bom para mim e aí eu me senti desafiada e resolvi prestar o concurso para o IME. Fiz a primeira vez em 99, não consegui, não tive êxito e em 2000 consegui passar, felizmente. Eu tinha estudado muito para fazer o vestibular para o IME, só que nada comparado à quantidade de estudo que eu tive que ter lá dentro, noites e noites viradas, entendeu? Realmente muito sacrifício, mas graças a Deus no terceiro ano do IME escolhi a engenheira eletrônica, que era o que eu queria, então fui levando com bastante êxito até o ano de 2004, que foi o ano que eu concluí a minha graduação. Eu me formei em 2004 e fui servir no Parque Regional de Manutenção na Vila Militar e lá teoricamente só tinha um engenheiro eletrônico, que já era um capitão muito antigo e não estava exercendo a função de engenheiro eletrônico. Isso me assustou bastante, porque era um quartel de manutenção que praticamente só tinha engenheiros mecânicos, então aí eu fiquei assim, poxa, eu vou servir num quartel que não tem praticamente nada de eletrônica, tinham viaturas, era manutenção de viaturas que vinham do Haiti. Cheguei lá, fui ser chefe das relações públicas, chefe do escritório de Programa de Excelência Gerencial, PGB e adjunta a sessão de estudos. Não fazia nada de engenharia eletrônica. Fiz o mestrado em 2009, fui pro IME, em 2008, perdão. Fiz o mestrado em engenharia elétrica na área de controle, que é a área que eu mais me identifico e aí voltei para a área de engenharia. Só que eu fiz o meu mestrado na área de Vantes, na parte de navegação, controle, guiamento e estabilização. Aí eu fui classificada no CETEX e aí minha vida começou a melhorar já para a área de engenharia. Nos três primeiros anos, me desestimulou bastante, porque o engenheiro passa os cinco anos na escola de formação pensando em trabalhar com engenharia. E aí ele sai do IME achando que vai encontrar, que vai conseguir fazer tudo aquilo que ele viu no papel, que ele viu na teoria e chega lá e não é aquilo. Você se sente bastante desestimulado. Mas depois que eu voltei para o mestrado e vim parar no CETEX, eu voltei a me encontrar no exército, nas forças armadas e na engenharia. Quando eu cheguei no CETEX, eu fui destinada para o grupo de mísseis e foguetes, mesmo porque o meu mestrado foi em Vantes. Só que, como eu fiz na área de guiamento, navegação, controle e estabilização de um Vantes, existia um projeto de sistema de armas no CETEX, o qual necessitava-se de um engenheiro eletrônico, que tivesse especialização na área de estabilização. E aí eu fui transferida do grupo de mísseis e foguetes para o grupo de armamento e munição, o qual eu faço parte até hoje e me tornei gerente desse projeto. Agora eu me encontrei na engenharia, estou exercendo a minha função, sou a gerente desse projeto, que é um dos projetos estratégicos do Exército Brasileiro. Na verdade, ele faz parte do projeto estratégico do Guarani. Só que o Guarani, sozinho, ele não consegue se estabelecer. Então ele precisa de um sistema de armas, que é o T30, o Remax e a Plat. O Remax é o primeiro sistema de armas remotamente controlado no Brasil e eu tenho orgulho de dizer que sou a primeira mulher que conseguiu colocar esse projeto de grande vulto nas Forças Armadas. Não vou dizer para você que eu não tive problemas durante essa minha trajetória de gerente de projeto. Problemas sempre existem de vários cunhos. estudos, mas eu não consigo me imaginar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo do lado de fora. Eu fiz mestrado na área de engenharia elétrica, tenho capacitação e controle, fiz um curso de gerenciamento de projetos, PRINCE 2, pelo CETEX, também para conseguir manutenir essa minha função de gerência. Só que eu estou muito feliz onde eu estou trabalhando. Eu estou realizada com a função que eu estou exercendo. Os alunos do IME, na época que eu me formei, existia uma outra ideia do Exército. O Exército não era tão estruturado quanto é hoje em dia. Hoje em dia eu vejo que os alunos do IME fazem aquelas viagens para o exterior, fazem aqueles intercâmbios. Na minha época não existia esse tipo de processo. Eu acho isso muito importante, porque você tem a vivência em outros lugares, não só dentro da sua escola de formação. Então, eu acho que, hoje em dia, o Exército está mais bem preparado para os engenheiros. Então, eu acho que existe uma proatividade muito grande para esses engenheiros se darem bem no Exército. A carreira militar é difícil? É. Só que o mundo civil também é muito difícil. Entendeu? Nada é fácil. Existem os dois lados da moeda. Eu passei um ano e meio numa empresa que foi a que produziu o Remax. Sei como é difícil. Entendeu? Passei um ano e meio direto na empresa, convivendo com os engenheiros, os engenheiros civis, entendeu? No mercado de trabalho civil. Sei que é muito difícil, a cobrança é muito forte, mas eu acredito que a pessoa tem que avaliar esses dois lados da moeda. Se a pessoa, ah, eu não gosto de hierarquia, eu não gosto de disciplina, eu não gosto de ficar obedecendo ordem, eu não gosto que ninguém mande em mim, não pense que isso não vai acontecer no meio civil, porque vai acontecer e a pessoa vai ter que engolir sapo. Então, você não pode chegar, ah, eu não vou fazer, entendeu? Isso não existe no meio militar. Você tem que cumprir, entendeu? Mas, realmente, os militares são bem vistos no mundo civil, exatamente por causa desse tipo de comportamento. A mulher, hoje em dia, ela está ocupando um papel muito importante de destaque na sociedade brasileira e no mercado de trabalho, né? Principalmente, né, a nossa presidenta, temos presidente de grandes empresas, Petrobras. Então, o exército, ele está passando por um processo de transformação, né, que ele está tentando dar possibilidade, dar condições para que todos tenham as mesmas possibilidades, para que as mulheres consigam angariar postos e, quem sabe, chegar num generalato. E aí E aí E aí E aí